Bom, mas agora é hora de conhecer mais algumas pessoas da nossa família Bem Na Hora. Renata, conta pra gente, Renata, demorou. Como? Essas pessoinhas fofas que estão aí nessas fotos. Vamos lá. Zé, tem três pessoas maravilhosas aqui hoje. A gente começa com a foto de uma família linda que é de Arassatuba. Olha aí, Arlete, com o filhinho Gael e o maridão Marcel. Eles vivem ligadinhos aqui no Bem Na Hora e aproveitaram pra enviar essa foto aí. Era um rolezinho, parece um shopping, Zé. Tá vendo? Gael e Marcel. Gael e Marcel, nomes diferentes, né? Você gosta de ir no shopping? Gosto, gosto. É gostoso, não é? O que você vai fazer no shopping? Você vai no cinema? Zé, uma imagem, você vai no shopping? Você vai fazer o que lá? Vou lá. Chupa sorvetinho. É, vê as lojas lá. Você vai no cinema? É legal, legal. Leva eu no cinema, na loja. Vou levar você pra você. Compre uns presentinhos lá. Tá passando um filme muito lindo lá e eu vou levar você. Um filme novo. Qual? Titanic. Mas é bom, demorou. É, da sua época, né? Ô, Zé, até me perdi aqui. Ah, agora a gente vai pra Coroados pra mostrar a Preta. Olha só, a Preta. A Preta é professora lá na cidade. Zé, e ela é uma das telespectadoras que mais contribuem pras nossas reportagens aqui no Benal, sabia? Ah, muito obrigado, viu, Preta? É, a Preta já deu um monte de sugestão de matéria, a gente já fez matéria, nós já mostramos aqui. Um beijão pra você, Preta 2022, te espera aqui pra ajudar. Opa, continue, continue nos ajudando aqui. Não é? É importante isso, né? E você que tá assistindo a gente também, tem uma sugestão de reportagem, manda aí no WhatsApp. Ó, aqui na minha cidade tem isso, tem aquilo, eu acho que vira matéria, né? O WhatsApp tá aí, ó, só adicionar. É assim que a gente acha as histórias. E tem mais uma telespectadora linda, de Aracatuba também, a Nisse. Nisse participa de... Olha que bonita. Bonita, Nisse. Participa direto do nosso WhatsApp. Manda sugestão. Quando a gente tava procurando o nome do Cucolino, ela mandou um monte de sugestão, viu, Zé? É? Olha só. Isso que é bom, interagir com a gente. Tem que interagir. É muito bom mesmo. E tem um detalhe, se você não apareceu aqui em 2021, não perca tempo. Não chore. É, não chore. Ah, Hernandes, 2022, então. Isso, vai começar o ano, semana que vem já tá aí. É? Então adiciona o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Manda uma foto pro nosso álbum 2022. Vamos lá. O álbum tá em branco ainda, né? É, a gente não enxerga. Tá todo dia fazendo isso. Olha lá. 9, 9... É 18, saiu? Ô, Califa. 9, 9, 7, 30? A gente tá chegando aqui, o Califa tirou. Ah, não. O Califa tirou agora. Vixe! Ô, Califa. É pegadinha. O que é isso, rapaz? 9, 9, 7, 30, 7, 4, 9, 3. 9, 9, 7, 30, 7, 4, 9, 3. Tamo bem, né? Nós estamos. Como a gente enxerga bem, né? Tem que fazer exame de vício.